Eu estou falando de Samadhi, gente, de entrar em contato com o mais sagrado da sacralidade da existência. E alguma coisa que nós podemos fazer através da prática de sentar em Lótus Completa. E a posição de Lótus Completa é o pé direito em cima da coxa esquerda, o pé esquerdo em cima da coxa direita. No começo é muito difícil fazer isso. E houve momentos em que eu não conseguia fazer. Mas eu aprendi, eu quis e consegui. Só que depois, com o tempo, já não consigo mais. Mas nós temos a Lótus Completa da mente, onde não há separação, onde você está íntegra, onde você se torna uma Lótus, uma flor de Lótus. E é disso que Dogen Zenji Samadhi fala. Não se apegue à imagem, à forma, mas se apegue à essência do Samadhi, o rei do Samadhi. Viver uma vida grande e valiosa na casa dos Budas Ancestrais, é sentar-se na posição de Lótus Completa. Caminhar. Caminhar sobre as cabeças de não-Budistas e demônios. Tornar-se no santuário íntimo dos Budas Ancestrais, uma pessoa no estado concreto, é sentar-se na posição de Lótus Completa. Transcender a Supremacia dos Budas Ancestrais, existe apenas esse método único. Assim sendo, Budas Ancestrais praticam apenas Samadhi. Lembre-se, o universo, ao sentar, é muito diferente de qualquer outro universo. Claramente compreenda essa verdade, Budas Ancestrais perseguem e autenticam o estabelecimento da vontade, do treinamento, do estado de Bodai, de Nirvana. Exatamente no momento de sentar, investigue se o universo é vertical, se é horizontal. No momento de Zazen, o que é Zazen? É um pulo? É um estado de atividade vigorosa? É pensar? É além do pensar? É fazer alguma coisa? É não fazer alguma coisa? É sentar dentro do sentar? É sentar dentro do corpo-mente? É o sentar que é livre de dentro do sentar? Livre de dentro do corpo-mente? E assim por diante, investigue. Deve haver investigação de milhares, de centenas de milhares de pontos como esse. Sente-se na posição de Lótus Completa, com o corpo. Sente-se na posição de Lótus Completa, com a mente. Sente-se na posição de Lótus Completa, livre do corpo e da mente. Por essa razão, o Buda ensina seus discípulos a sentar na posição de Lótus Completa. Sentar com a mente correta. Por quê? Se o corpo está correto, a mente facilmente se torna correta. Quando o corpo se senta corretamente, a mente não fica fraca. A mente é regulada. A intenção é correta. A intenção volta ao seu lugar, que é imediatamente no presente. Se a mente corre ou se torna distraída, e se o corpo cai para um lado ou para o outro e se torna agitado, é possível regular e causar, com que recobram, que volte ao seu estado natural. Quando nós queremos experimentar Samadhi, e queremos entrar Samadhi, mesmo que a mente esteja correndo atrás de várias imagens, e esteja muito distraída, a posição sentada, em Lótus Completa, regula todos esses estados. Praticar dessa forma, é experimentar e entrar o Samadhi, que é o rei dos Samadhi. Samadhi, e Dogen Zegi Samadhi comenta, evidentemente, sentar na posição de Lótus Completa, é exatamente o Samadhi, que é o rei dos Samadhi, e é experimentar e penetrar o rei dos Samadhi. Todos os outros Samadhi são seus seguidores, deste rei dos Samadhi. Sentar na posição de Lótus Completa, é abandonar o corpo e mantê-lo reto, correto. É manter a mente reta, correta. É manter corpo e mente corretos. É manter Budas e patriarcas ancestrais e matriarcas corretas. É fazer que a prática e a experiência seja correta. É fazer com que o cérebro esteja correto. É fazer com que a consanguinidade esteja correta. Agora, sentar em nossa pele humana, carne, ossos e medula na posição de Lótus Completa, nós sentamos no Samadhi, que é o rei entre todos os Samadhis, quando estamos na posição de Lótus Completa. O mais honrado do mundo está constantemente mantendo e confiando na prática de sentar em Lótus Completa. Ele autenticamente transmite a prática de sentar na posição de Lótus a todos seus discípulos e discípulas. Ele ensina seres humanos e deidades a sentar na posição de Lótus Completa. O selo da mente, autenticamente transmitido pelos sete Budas, é apenas isso. Sob a árvore Bodai, a árvore da iluminação, Shakyamuni Buda passa 50 calpas menores, 60 calpas menores, incontáveis calpas, sentado na posição de Lótus. Sentar na posição de Lótus Completa por três semanas ou por quatro horas é o girar da esplente da roda do Dharma, é o ensinamento de toda a vida de Buda. Nada falta, é apenas aquele papel amarelado com a tinta vermelha, que são os sutras se manifestando. O encontrar de Buda com Buda se dá nesse momento. Este é exatamente o tempo quando os seres vivos se tornam Budas.